Uma briga generalizada no primeiro dia do ano em Confresa acabou em morte. Um rapaz de 19 anos veio a óbito após ser acertado com uma faca e uma pedra nas costas. Morador da Vila 2000, Wanderson Daniel dos Santos de Carvalho, foi cercado por quatro adolescentes em uma discussão que se iniciou nas primeiras horas desta quarta-feira. A briga teria começado no estacionamento da prefeitura e quem presenciou a cena foi o irmão de Wanderson. Ele relatou à polícia que ao tentar separar a confusão, acabou sendo agredido com um soco no nariz. Com a intervenção de outras pessoas, Wanderson e o irmão acabaram conseguindo fugir do local, mas foram seguidos. Já na avenida Santo Afonso, a vítima foi atingida por uma pedra nas costas e acabou caindo. Com a ajuda do irmão, Wanderson se levantou. Os dois seguiram correndo para casa. Ao chegar na residência localizada na rua Castelo dos Sonhos, o irmão notou que a vítima estava com a respiração fraca e acabou caindo. O SAMU foi acionado e esperado por 20 minutos, de acordo com o irmão da vítima. Como o socorro não veio, o pai de Wanderson foi avisado do fato e levou o filho até o hospital. O médico plantonista informou à polícia militar que a vítima chegou ao hospital sem pulso, sem pressão, sem batimento cardíaco, pupilas dilatadas, em parada cardiorrespiratória. Foi entubado e ventilado. Às 6 horas e 55 minutos, o óbito foi constatado. Um detalhe que o irmão não notou e nem percebeu durante a fuga foi que Wanderson, no momento da briga, foi atingido por uma facada nas costas, lesão essa responsável pela morte. A polícia militar conseguiu deter os quatro adolescentes envolvidos na briga. E no momento da detenção, eles apresentavam escoriações pelo corpo. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar os menores infratores, mas não compareceu. Os adolescentes foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Confresa.